De olho no aumento das exportações brasileiras, um programa lançado hoje vai capacitar mais de 6 mil mulheres para o mercado lá fora. O Brasil tem mais da metade da população composta por mulheres, mas somente 7% dos cargos de direção e chefia das empresas são ocupados por elas. Quando se fala em mulheres donas do próprio negócio, esse percentual é ainda menor. Para incentivar as empresárias a aumentar os negócios e a comercializar seus produtos no mercado externo, a Agência Brasileira de Exportação e Investimentos, Apex Brasil, lançou o projeto Mulheres Exportação. Esta empresária de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, participa do projeto. Com um produto ecológico no mercado, ela pretende alcançar o mundo. Nós produzimos um papel chamado papel semente, que é um papel reciclado artesanalmente, que durante o processo a gente coloca sementes germináveis nele. Então é bem bacana, porque o que acontece? Com o papel você pode fazer convite, crachá de evento, uma série de coisas em termos de papelaria. E depois, ao invés de você jogar isso no lixo, o papel nasce, você planta e o papel germina. Eu tenho uma capacidade produtiva hoje que o mercado interno só me consome 60%. Então, quer dizer, com a estrutura que eu tenho, eu tenho 40% de ociosidade, que é o que a gente tem no nosso planejamento de colocar em exportação e poder estar 100% da nossa produtividade. No ano passado, as exportações brasileiras superaram as importações em quase 20 bilhões de dólares. Foi o melhor resultado desde 2011. A Apex Brasil quer aproveitar esse cenário favorável para que as empresas lideradas por mulheres passem a vender no mercado externo. Esse é um projeto que a Apex Brasil firmou com a ONU. É um projeto que, através da rede de mulheres no Brasil, nós vamos capacitar 6 mil mulheres em dois anos para que estejam aptas a cuidar e a gerir empresas que possam exportar cada vez mais. A Secretaria de Política para as Mulheres também atua para incentivar empresários a exportar. A Secretaria de Política para as Mulheres tem um acordo de cooperação com a Apex e a MDIC, que está sendo renovado agora esse ano, e que dialoga justamente com a capacitação, com a realização de eventos que buscam promover as mulheres na exportação. De acordo com a representante da ONU Mulheres no Brasil, as mulheres têm muito potencial para conquistar o mercado internacional. É uma área que está aumentando. Cada vez mais temos mulheres empreendedoras, mulheres que estão entrando no mercado, fazendo diferentes serviços, producendo coisas. É uma área que está aumentando e que vai aumentar ainda mais porque é um espaço que as mulheres encontram para ter recursos, para entrar no mercado de trabalho com certa flexibilidade.